Manda pro Tazercraft Vou mandar, vou mandar no grupo dos pais do Richas, peraí Deixa eu mandar aqui Gente Deu muita merda E vou mandar as duas fotos Mano, eu e Richas a gente tava fazendo um bagulho no meu castelo E a gente pegou um mob novo Que tinha na dungeon E ele era forte pra caralho E o Richas queria tirar uma foto do lado dele E ele tava mirando em mim e mudou o Mano, mudou o O agro, tá ligado? Na hora, e aí foi hit kill Manda pro Phelps, o Phelps tá no grupo também Mandei pro grupo que tem todos os brasileiros do QSMP Tá, eu forever Pack my key, Phelps Só falta o Richas com o Whatsapp secreto dele Deixa eu ver se alguém respondeu no grupo Eu cheguei a travar aquilo Ele deve ter ido correndo Mano, o Pack deve ter vindo correndo Ligar a live pra ver o que tava acontecendo Eu imagino, tipo Richardson morreu, nem fuderam Viram abrir minha live, tipo a gente tirando foto com o diabo Tadinha Eu fui até o inferno te buscar filho Eu fui até o inferno te buscar Imagina Muito obrigado senhor diabo por devolver Speedrun de lore Muito obrigado senhor diabo por devolver o meu filho pra mim em troca da minha alma Posso tirar uma foto com o senhor? Antes da gente ir embora Ele é muito seu fã Música 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 Música